O Partido dos Trabalhadores divulgou uma nota em que diz que o resultado do julgamento do recurso da defesa de Lula confirma o engajamento político partidário de setores do sistema judicial orquestrado pela Rede Globo com o objetivo de tirar Lula do processo eleitoral. O PT afirma que o julgamento teve votos combinados dos três desembargadores, que houve uma condenação sem crime e sem provas, com manipulação da justiça com fins de perseguição política. A nota, assinada pela presidente do PT, Glaze Hoffman, informa que o partido irá registrar a candidatura de Lula à presidência no dia 15 de agosto. O Grupo Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, A menção à Rede Globo na nota do Partido dos Trabalhadores merece apenas um comentário. Fecha aspas.